O que tem coragem Diferentes, contra tudo que oprime Usamos armas espirituais, não mais armas do crime Armas que destroem fortalezas Castelos e reinos do mal União, amor e a fé Esse é o verdadeiro culto racional Armas que destroem fortalezas Castelos e reinos do mal União, amor e a fé Esse é o verdadeiro culto racional Cheguei, parei, pensei Cheguei, parei, pensei Na forma de conquistar Com a doce melodia do reggae Que faz o homem sanguinário chorar Faz o homem sanguinário chorar O caminho do homem Às vezes parece perfeito Mas no final é caminho de morte Aonde prevalece o medo O império da morte é o sistema atual Que nega a existência do amor Cria um fardo de leis E não consegue cumprir o que criou O império do amor Foi o que motivou A trazermos boas novas do Pai Criador Remanescente de Davi, meu de Judá Verdadeiramente somos filhos de Já O império do amor Foi o que motivou A trazermos boas novas do Pai Criador Remanescente de Davi, meu de Judá Verdadeiramente somos filhos de Já Cheguei, parei, pensei Cheguei, parei, pensei Na forma de conquistar Eu parei, pensei Na forma de conquistar Com a doce melodia do reggae Que faz o homem sanguinário chorar Faz o homem sanguinário chorar Olha, negão O caminho do homem Às vezes parece perfeito Mas no final é caminho de morte Aonde prevalece o medo O império da morte é o sistema atual Que nega a existência do amor Cria um fardo de leis E não consegue cumprir o que criou O império do amor foi o que motivou A trazermos boas novas do Pai Criador Remanescente de Davi, meu de Judá Verdadeiramente somos filhos de Já O império do amor foi o que motivou O império do amor foi o que motivou A trazermos boas novas do Pai Criador Remanescente de Davi, meu de Judá Verdadeiramente somos filhos de Já Cheguei, parei, pensei Cheguei, parei, pensei Cheguei, parei, pensei Cheguei, parei, pensei Na palma de conquistar Na palma de conquistar Com a doce melodia do leque Que faz o homem sanguinário chorar Faz o homem sanguinário chorar Usamos armas espirituais Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue É contra todas as protestagens Em paz, nós nos mora Que faz o homem sanguinário chorar